E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bão? Tá deixando as piranha com sede? Tu é mau, hein, filho? Então fica de cabeça pra baixo, certo, certo, gostonzinho Então fica de cabeça pra baixo, certo, certo, gostonzinho Tá contente, moleque? Olha aquele big bolado, hein? Então fica de cabeça pra baixo, certo, certo, gostonzinho Lembra daquela mina mansa? Aquela danadinha lá da rua de trás Uma tremenda piranha Pegou a visão, né? Dessa menina Tô tacando nela E também nas suas amigas Tô tacando nela E também nas suas amigas Eu tô tacando nela E também nas suas amigas Cara, se você for falar pra elas Eu não tô culpado de nada Caralho E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bão? Tá deixando as piranha com sede? Tu é mau, hein, filho? Tu é mau, hein, filho? Então fica de cabeça pra baixo, certo, certo, gostonzinho Então fica de cabeça pra baixo, certo, certo, gostonzinho Então fica de cabeça pra baixo, certo, gostonzinho Então fica de cabeça pra baixo, certo, certo, gostonzinho Ah, sei lá, lá, o bagulho é sério, velho O bagulho é sério Ah, eu vou dar esse bagulho Lembra daquela mina mansa Aquela danadinha lá Da rua de trás Uma tremenda piranha Pegou a visão, né? Dessa menina Tô tacando nela E também nas suas amigas Tô tacando nela E também nas suas amigas Eu tô tacando nela E também nas suas amigas E também nas suas amigas E também nas suas amigas E também nas suas amigas